Oh, yeah, I know you. Is it really you? No, hold on, hold on. Oh, yeah, I remember you. Acorda aí. A porta da geladeira. Cêveja vai esquentar. A porta, mané. Fecha. Fica esperto. Todo mundo tem um lado que sonha com uma devassa bem loura, bem suave, bem gostosa. Afinal, todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adultos.